Foi como estar sozinho Observando o sol se pôr outra vez Foi como ouvir sem som Cantar sem voz, tocar sem tom Foi como ir sem deixar meu lugar Por diversão Lembrar tristezas em dias felizes Só pra ter o que lançar O coró que virá e apagará Lembranças na chuva e no sol 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 Na chuva Eu mergulhei Na nuvem De pensamentos e me afluiei Exaliei o dia e chorei Até o sol voltar, mas não voltou O dia nem chovia, só chovia em mim Na chuva e no sol Na chuva e no sol Na chuva e no sol Na chuva Vem arco-íris de neon Nem arco-íris de neon Nem arco-íris de neon O céu Na chuva e no sol Na chuva e no sol Na chuva e no sol Na chuva